Estão falando aí que eu sou uma pessoa muito, muito bonita. Você acha que eu sou bonito? Olha a minha máscara, essa máscara é muito bonita. Oi, oi, tudo bem? Olha isso daqui, tá vendo? Agora olha pra mim, olha aqui, olha aqui, e aí? Beleza, tudo bem? O que tá acontecendo aqui? Alguém me fala o que tá acontecendo aqui? Eu tô meio... Que isso? Que isso? Que isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Beleza, beleza, estou bem, agora eu estou bem. Pronto, ó, agora eu estou bem. Mas o que é isso? O que aconteceu? Isso aqui não sai mais, não. Calma, ah, agora tudo bem, agora está tudo bem. Agora pode olhar para mim que eu estou bem diferente, né? Oi, tudo bem, oi, oi. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, porque eu não sei de nada. Galera, eu encontrei aqui no Roblox três mapas que prometem Robux grátis. Vamos ver o que vai acontecer quando eu entrar nesses três mapas, tá bom? E galera, já deixa o like e se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Deixa o like e se inscreve, beleza? Eu encontrei três mapas, vamos começar nesse mapa. Nesse mapa, beleza. Nesse mapa podemos perceber que aqui está falando 100 mil Robux grátis. Está me prometendo 100 mil Robux grátis. E aqui está falando também, ó, Robux grátis. E é agora que eu vou descobrir se isso é verdade, porque se não for, eu vou colocar essa máscara que não está indo. E vou falar. Mas o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Tudo bem. Deixa eu entrar nesse mapa. Quero ver o que está acontecendo. Já vai entrar no mapa. Preciso tirar essa máscara. Isso aqui é uma máscara? Não é uma máscara, sei lá o nome disso daqui. Entrei no mapa. Está meio... É, vocês estão vendo que está meio estranho aqui, mas é por causa que tudo bem. Entrei no mapa. Aqui já parece que tem algumas pessoas, ó. Mas o melhor é que não tem ninguém, só tem eu. Não faz muito sentido isso. Ou será que faz? Não sei. Mas beleza, já deixa eu ir ali para ver o que tem ali, galera. Calma. É, é isso mesmo. Eu tenho que vir aqui, ó. E aqui está falando que é para eu ir aqui, está vendo? Que eu vou estar ganhando o meu prêmio. Eu acho que é o prêmio. Que seria, no caso, os Robux. E aí? Mas é só isso? Deixa eu ver ali se tem mais alguma coisa. Porque eu quero ganhar esses Robux. Que estão me prometendo, né? Esse mapa me promete 100 mil. E vocês viram que eu só tenho... Nem sei quantos Robux eu tenho. Só 400. É. Eu preciso muito conseguir esses 100 mil Robux. Que estão me prometendo aqui no Roblox. Deixa eu ver aqui. Beleza. Não, 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 não. Não, não, não. Não, olha isso. Estão pedindo aqui a minha conta do Roblox. E aí estão falando que eu vou ganhar 30 mil Robux. Mas eu vi ali que era 100 mil. Vou ganhar também... Não, olha o que eu vou ganhar. Não, não. Eu não consigo sair daqui, ó. Galera, toma muito cuidado que... É. Vocês sabem. Se colocar a conta do Roblox aqui... Vocês vão perder a conta do Roblox. Vai ser hackeado. Deixa eu sair desse mapa. E vamos para o próximo mapa. Que é esse mapa aqui, ó. Beleza. Deixa eu entrar nesse mapa. Deixa eu colocar a minha máscara. Esse mapa eu vou ir com essa máscara aqui, ó. Hum. O que está acontecendo? Deixa eu observar o que está acontecendo. Ei. Você aí. Você está olhando para mim aqui? Hum. Tudo bem. Vamos ver o que acontece nesse mapa. Ah. Esse mapa é diferente. Eu preciso fazer isso daqui, ó. 3, 2, 1. E agora vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aqui parece também que tem algumas outras pessoas. Na verdade, as mesmas pessoas que estavam naquele mapa estão aqui. Mas que isso? Mas, na verdade, só tem eu aqui. Hum. É um mapa bem diferente do outro. Na verdade, é a mesma coisa. Só muda o lugar. Deixa eu ver. Ué. Mas o que tem aqui? Sei lá. Deixa eu ir ali, ó. Beleza. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Não consegui nem completar o mapa para ganhar os Robux. Beleza. E esse mapa aqui, ó. Está mostrando aqui. E isso daqui também. Ah, aqui está mostrando, ó. Que eu vou ganhar 50 mil Robux. Tudo bem. Depois vamos para esse último mapa. Mas deixa eu ganhar meus 50 mil Robux aqui primeiro. Que estão me prometendo, né? Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Lembrando, eu estou fazendo esse vídeo para vocês tomarem muito cuidado. Porque, galera, nenhum mapa vai te dar Robux, tá bom? E eu vi muitas pessoas falando aí que perdeu a conta do Roblox por causa disso daí. De mapas que prometiam Robux e a pessoa, no final das contas, não ganha Robux e só perde a conta, tá bom? Tomem muito cuidado com isso daí. Beleza. Nem consegui completar o mapa de novo. Calma, agora vai. Agora eu vou conseguir completar esse mapa. Bem rápido. Em 3, 2, 1. Consegui. Ah, é a mesma coisa do outro. Quer ver, ó. 30 mil Robux. E fala que eu vou ganhar isso daqui também. É, já sabem. Não coloque a conta do Roblox ali que vocês vão ser hackeados. Mas podem ver que é mapa diferente, ó. Esse mapa e esse mapa, tá vendo? São diferentes. Pessoas diferentes fizeram esses mapas. Agora tem esse outro. Deixa eu ver. Calma, preciso vir aqui de novo. Calma, calma. Preciso vir aqui, ó. Vamos ver se esse mapa vai me dar Robux também. Quer dizer, nenhum outro mapa me deu Robux, mas vamos ver. Hum. Não tem nada a ver. Tá falando aqui pra eu completar esse hobby. Esse parkour. E vamos ver o que eu vou ganhar. Se eu completar esse mapa aqui. Ué? Não. Não fizeram isso. É aquele mapa. É um mapa impossível que a pessoa tenta e nunca consegue completar. Eu vou vir aqui de novo, ó. E tá vendo? E a pessoa fica tentando e tentando. E cada vez sempre tem mais pessoas tentando e ninguém nunca consegue completar. Isso daqui o Roblox falou sobre esses mapas que era pra tomar cuidado. Nossa, não acredito que fizeram esse tipo de mapa aqui no Roblox também. Não, não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cadê os Robux? O que eu vou ganhar grátis aqui no Roblox? Não ganho nada grátis. É, galera. Esses três mapas aí vocês viram. É melhor tomar cuidado com isso daí. Nenhum dos mapas me deu Robux grátis. Nenhum. Nenhum. Agora eu vou ficar mais bonito aqui. Olha o que eu vou fazer. Olha isso, galera. Olha o que eu fiz aqui. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Galera, tem alguns mapas aqui do Roblox também que aparece isso daí, ó. Falando que você vai ganhar Robux. Tomem muito cuidado porque esses mapas não dão Robux, tá bom? Lembrando, eu tô fazendo esse vídeo porque muitos de vocês falaram aí pra mim que viu alguns mapas falando que ia dar Robux grátis aqui no Roblox. e muitos de vocês perdeu a conta do Roblox por causa disso. Por isso que eu tô falando pra vocês tomarem muito cuidado. Nenhum mapa do Roblox vai te dar Robux grátis. Eles vão te prometer Robux grátis, não sei o que, mas sabemos que não vamos conseguir ganhar, tá bom? Então toma muito cuidado com isso daí, beleza? E olha isso, galera. Olha isso. O que é isso aqui, hein? O que que tá acontecendo? Hum, tudo bem.